Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de aritmética do Prof. Mat. E nesse vídeo nós vamos então dar continuidade ao estudo de números inteiros. E o nosso objetivo nesse vídeo é apresentar a demonstração e especialmente algumas aplicações de um dos resultados mais bonitos da matemática e de um dos resultados mais aplicáveis da matemática, tanto no cotidiano, no dia a dia das pessoas, como na própria matemática. Ele é extremamente aplicável e também é um resultado que nós vamos utilizar muito, mas muito mesmo, durante todo o nosso curso. O resultado que eu estou falando é o algoritmo da divisão de Euclides. Esse resultado já aparece nos elementos, naquele livro Os Elementos de Euclides, ele já aparece lá, esse resultado, recebe o nome por causa disso. E nós vamos hoje demonstrar esse resultado, fazer a demonstração. Dividir você já sabe fazer, você já sabe usar o algoritmo da divisão. Talvez você nunca tenha visto a demonstração, não sei. Mas o objetivo então é fazer a demonstração e também dar algumas aplicações desse resultado. E é claro que nós vamos apresentar também alguns exemplos. Bom, o que que significa a palavra divisão? Se você for procurar no dicionário, eu dei uma pesquisada, eu dei uma pesquisada, no dicionário Aurélio, ele fala que divisão é a ação de dividir, é uma separação, repartição, distribuição ou partilho. Então isso nos dá uma bela ideia do que que vem a ser uma divisão. Então, se você for fazer, por exemplo, a divisão de 14 moedas entre 4 pessoas, vamos considerar moedas de ouro, por exemplo, 14 moedas quaisquer. Eu só coloquei que são moedas de ouro porque elas têm um certo valor, têm um valor maior. Você pode fazer essa divisão, se você for pegar a definição do dicionário, essa divisão você pode fazer da seguinte forma, né? Para uma das pessoas você dá duas moedas, para outra você dá três, para a terceira pessoa você dá uma moeda e para a quarta pessoa você dá oito moedas. Pelo dicionário, essa é uma divisão possível, né? Essa é uma forma de você dividir as 14 moedas em quatro pessoas. É uma separação, é uma repartição, é uma distribuição, é uma partilha, né? O problema é que isso pode provocar o que eu chamo de discórdia, né? Entre você que distribuiu as moedas e a pessoa, por exemplo, que recebeu uma única moeda em contrapartida da outra que recebeu oito moedas, né? Ou das três pessoas, né? Três pessoas receberam menos moedas do que uma única pessoa, né? Então isso deveria provocar discórdia, né? E aí entra a noção de divisão que nós, seres humanos, preferimos. Que é a noção de divisão, que eu chamo aqui de divisão justa. O que vem a ser divisão justa? Vem a ser a divisão em partes iguais. Mesmo que o dicionário não fale que essa divisão tenha que ser em partes iguais, né? Então, por exemplo, quando há uma divisão de herança, por exemplo, o que se espera é que essa divisão seja igualitária, né? Que ela seja em partes iguais. Que cada herdeiro receba a mesma quantidade de herança, né? Que não haja uma discrepância. Isso é o que se espera, né? Essa é a noção humana. O dicionário não fala isso. O dicionário só fala em partilha ou distribuição de qualquer forma. Tá certo? No nosso caso, o que eu chamo de divisão justa seria a seguinte. Você dá três moedas para a primeira pessoa, três para a segunda, três para a terceira e três para a quarta pessoa. No final das contas, ainda sobrariam duas moedas e essa você daria para a caridade. Você doaria para alguma instituição de caridade, por exemplo. Mesmo que você vá doar essas moedas, essa é a divisão mais justa possível. Mas você vai dizer, ah, mas posso pegar essas duas moedas restantes e quebrá-las ao meio e dar para cada pessoa. Porém, se você quebra a moeda, ela perde o seu valor, né? Então, essa não é uma opção. Então, essa seria, digamos assim, a divisão justa. Em outras palavras, o que nós fizemos com essas 14 moedas? Nós separamos elas, ou nos dividimos, em quatro conjuntos de três moedas cada conjunto, e mais um conjunto com duas moedas. Matematicamente, você escreve essa frase anterior da seguinte forma, que 14 é 4 vezes 3, mais 2. Então, são quatro conjuntos de três elementos, mais um conjunto com dois elementos. Então, a matemática fala que o 14 é escrito como 4 vezes 3, mais 2. Tá certo? Observe aqui o seguinte, que o 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, que é igual a 12, é o múltiplo de 4 mais próximo possível do 14. De modo, você pode dizer, mas é o 15, de 4, né? Isso, múltiplo de 4. Então, o 12 tem essa propriedade particular aqui. O que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver que essa divisão justa, ela sempre é possível. E isso fala exatamente o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão fala que sempre isso que eu chamei de divisão justa, sempre é possível de se fazer. E o enunciado está dado nesse primeiro lema aqui, que fala o seguinte, dados os dois números inteiros, A e B, com A maior ou igual a zero e o B maior que zero, você sempre pode encontrar números inteiros Q e R, tais que o A é da forma BQ mais R, e o R, você tem um forte controle sobre ele. que esse R, ele é maior ou igual a zero, mas ele é estritamente menor do que o B, tá certo? Então, esses números inteiros aqui, o Q e o R, você sempre pode encontrar eles. Eu costumo dizer que esse lema aqui, ele nos fala o seguinte, que aqui é claro, isso aqui só vale para números maiores ou iguais a zero, né? O A é maior que zero, maior ou igual a zero, e o B é estritamente maior do que zero, tá? Mas o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, o A gostaria muito de ser um múltiplo do B. Algumas vezes ele não é. Quando ele não é, sobra um rabinho, e é esse R aqui, certo? Mas esse R, ele tem um forte controle, você tem um forte controle sobre ele, como eu já disse, né? Ele é maior ou igual a zero, e ele é estritamente menor do que o B, tá? Como que é a demonstração disso? Vamos lá. Ó, vamos considerar esse conjunto aqui, ó. Quais são os elementos desse conjunto que eu chamei de S? São todos os números inteiros da seguinte forma, A menos BX, onde X percorre todos os inteiros, mas o A menos BX é maior ou igual a zero, tá? Então, esse S aqui, ó, tem A menos todos os múltiplos de B, você percorre o X aqui, ele percorre os inteiros, né? Então, você pega o número A e subtrai todos os múltiplos de B, todos. E aí você vai colecionar aqueles que são maiores ou iguais a zero. Esses elementos você vai colocar dentro do seu conjunto S, tá? Muito bem. A primeira observação que você pode fazer aqui é o seguinte, ó, maiores ou iguais a zero, né? A menos BX é maior ou igual a zero. Um dos X possíveis aqui é X igual a zero. Se você trocar e colocar X igual a zero aqui, então o que vai ficar o A menos BX? A menos B vezes zero é o próprio A. O A, por hipótese, é maior ou igual a zero, então, nesse conjunto S aqui, tem pelo menos um elemento. Pode ter mais, mas pelo menos um elemento tem. Qual é esse elemento? É o elemento A. O A você obtém trocando o X por zero aqui, tá? Por isso é importante aqui a hipótese do A ser maior ou igual a zero, né? Se você não tivesse essa hipótese, você não poderia fazer essa afirmação aqui, tá? Então, o S é um conjunto diferente do vazio. O S não é vazio. E ele é um conjunto de números naturais, né? Então, ele é um número, é um conjunto, é um subconjunto dos números naturais. Como ele é um subconjunto dos números naturais, pelo princípio da boa ordem, existe um elemento no S que é o mínimo desse conjunto. Então, existe um R que é o mínimo desse conjunto S aqui. Ou seja, o R é o menor elemento que aparece nesse conjunto S. Esse cara eu vou chamar de R, tá certo? Bom, como o R é um elemento do S, então o R pode ser escrito assim, né? O R está aqui dentro, né? Então, o R é da forma A menos BQ. Porque os elementos do S são elementos da forma A menos BX, né? Então, para algum Q, o R é dessa forma, né? R é A menos BQ. E isso, é claro, é maior ou igual a zero, porque isso está em S, tá certo? Então, o que acontece? Já que o R é A menos BQ, então eu posso reescrever, e eu obtenho essa primeira parte aqui, ó. E o A, joga esse sujeito aqui para o outro lado, né? Eu tenho, então, que o A é B vezes Q mais esse R. Esse R aqui é o mínimo, é o mínimo do nosso conjunto S, tá certo? Tudo bem? Então, esse é o R. O mínimo do conjunto S é o R. Como o R está no S, ele é maior ou igual a zero. Então, essa primeira desigualdade aqui, ela também está valendo. Então, o que nós acabamos de mostrar? Nós acabamos de mostrar que vale essa igualdade aqui do enunciado, e que vale essa primeira desigualdade aqui também do enunciado. Então, o que nós ainda precisamos mostrar? Que o R, ele é menor do que B. Ele é estritamente menor do que B. Isso é o que na foto nós mostramos. Bom, para nós mostrarmos que o R é menor do que o B, nós vamos supor que ele é maior ou igual a B. Se o R for maior ou igual a B, o que nós vamos ter? Olha só, quanto que vai ficar A menos BQ mais 1? O que é esse sujeito aqui que existe. Então, quem é A menos BQ mais 1? Eu posso fazer a distributiva aqui. A menos BQ menos B. Vou fazer a distributiva aqui. O problema é que A menos BQ é o próprio R. Aqui, A menos BQ é o próprio R menos B. Então, eu tenho aqui que A menos BQ mais 1 é R menos B. Mas isso aqui é um número maior ou igual a zero. Por quê? Porque o R é maior ou igual a zero. E eu estou tirando do R uma quantidade positiva. Estou tirando uma quantidade positiva. Então, isso aqui, no final das contas, é maior ou igual a zero. Então, esse elemento aqui, o A menos B que multiplica Q mais 1, ele também é um elemento de S. Por quê? Porque ele tem essa forma aqui. Ele é A menos BX, para algum X. Nesse caso, o X é Q mais 1. E ele é maior ou igual a zero. Ele é maior ou igual a zero. Então, ele é um elemento de S. Esse sujeito aqui é um elemento de S. Mas, ele, como nós já vimos aqui, ele é B. Ele é R menos B. E esse cara, R menos B, é menor do que o R. Por que ele é menor do que o R? Porque eu estou pegando o R e estou tirando uma quantidade positiva dele. Então, ele é menor do que o R. Mas, R é o mínimo de S. E aí, nós temos um absurdo. Não pode ter dentro do S um elemento menor do que o mínimo. Não pode. Então, isso daria um absurdo. De onde é que vem o nosso absurdo? O nosso absurdo vem do fato de nós termos suposto que o R é maior ou igual a B. Então, isso daqui não acontece. Se isso não acontece, é a negação disso que tem que ser verdade. A negação disso é que o R é menor do que B. Então, moral da história, o que nós acabamos de mostrar aqui? Que, de fato, todo número inteiro maior ou igual a zero pode ser escrito como BQ mais F, com F maior ou igual a zero e menor do que B. Muito bem. Vamos aplicar esse método que nós acabamos de ver aqui, por causa do geral. Vamos aplicar ele por causa em que o A é 27 e o B é 4. Vamos lá, então. A primeira coisa é construir o nosso conjunto S. É isso que nós temos que fazer. E, pela definição, o S é da forma A menos BX, com X pertencente aos inteiros e A menos BX maior ou igual a zero. Então, é isso daqui. Eu simplesmente copiei aquele conjunto S, colei aqui, troquei A por 27 e B por 4. Foi isso, basicamente, que eu fiz. E aí, eu vou atribuindo valores para o X. Primeiro, eu atribuo o valor zero. Depois, eu atribuo o valor 1. Atribuo o valor 2. Atribuo o valor 3. E assim por diante. Eu vou atribuindo valores positivos ou valores maiores ou iguais a zero para o X. Mas, eu também tenho que atribuir valores negativos para o X, porque o X percorre os inteiros. Então, vamos lá. 27 menos 4 vezes menos 1. O X aqui é menos 2. X é menos 3. E assim por diante. Agora, eu vou começar a fazer essas contas aqui. Vou ver quanto que dá isso daqui. Vamos lá. 27 menos 4 vezes zero dá 27. Lembra que eu falei para vocês, lá na demonstração, que o A pertence ao conjunto S? Então, aqui o A pertence ao conjunto S, que é o que nós tínhamos mostrado lá. Depois, eu pego e... Quando eu substituo o X por 1, vai dar 27 menos 4, que dá 23. Aqui, quando eu substituo o X por 2, vai dar 27 menos 8, que dá 19. Aqui, vai dar 27 menos 12, que dá 15. Depois, 27. Eu continuo aqui, tá? O próximo X é o X igual a 4, né? Então, fica 27 menos 16, que dá 11. Depois, 27 menos 20, né? Que daí dá 7. E depois, 27 menos 4 vezes 6, menos 24, né? Dá 3, tá certo? Então, até o 6, até o 6, quando eu atribuir o valor 6 para o X, quando eu atribuir o valor 6 para o X, eu vou ter o 27 menos 24. Isso vai me dar 23. Isso vai me dar 3. Se eu atribuir o valor 7 para o X, que é o próximo X, depois do 6, é o 7, né? Vai ficar 27 menos 28. Isso já vai dar menos 1. Então, eu já não coloco mais esse sujeito dentro do meu conjunto S, porque no meu conjunto S só tem valores maiores ou iguais a 0. Então, eu paro aqui no X igual a 6, tá certo? Paro no X igual a 6. E aí, eu vou ter o seguinte, ó. 3, 3 é 27 menos 4 vezes 6, tá certo? Mas eu ainda tenho que atribuir esses valores aqui, ó, né? Quando eu atribuir o valor por X igual a menos 1, eu vou ter 27 menos 4 vezes menos 1. Isso dá 31. Quando eu atribuir o valor X igual a 2, eu vou obter 35. Quando eu atribuir o valor X igual a menos 3, eu vou obter 39. E assim por diante. Ou seja, quando eu atribuir valores negativos para o X, nesse caso, os números vão crescendo. Tá certo? Eles vão crescendo. Então, olha só. O que eu obtive aqui? Qual é o menor elemento que aparece nesse conjunto S aqui? O menor elemento que aparece no conjunto S é o 3. Então, esse mínimo que eu falei para vocês aqui, ó, lembra do mínimo? O R é o mínimo no conjunto S. Tá vendo? R é o mínimo. Quem é o mínimo nesse caso aqui? Nesse caso, o mínimo é 3, né? E como é que eu escrevi o 3? Como que eu posso escrever o 3? 27 menos 4 vezes 6. Então, quem é o quociente? Quem é o quê? Quem é o quê? O quê, nesse caso, vai ser o 6. E o R, nesse caso, vai ser o número 3. Tá certo? Esse método você sempre pode ir aplicando. Qual é o que você vai ficar craque nesse método aqui de determinar o Q e o R? E você vai perceber rapidamente, para números pequenos, quem é esse Q e quem é esse R. Bom, o que nós mostramos no primeiro lema é que a divisão justa, ela sempre é possível quando o A for maior ou igual a zero e quando o B for maior do que zero, né? O algoritmo na divisão fala o seguinte, esses números não precisam ser maiores, o A não precisa ser maior ou igual a zero e o B não precisa ser maior do que zero. O A e o B podem ser quaisquer inteiros. A única restrição é o B. O B, não. O B tem que ser necessariamente diferente de zero, tá? Então, se você tem A e B dois inteiros, com B diferente de zero, existem únicos números inteiros Q e R, tais que o A é BQ mais R. E o R você tem controle, maior ou igual a zero e menor do que o módulo de B, tá? Por que que aparece o módulo de B aqui? Aqui vai aparecer o módulo de B porque o B pode ser negativo. O B pode ser negativo. E eu quero que o meu R, ele seja sempre maior ou igual a zero. Então, ele vai ser maior ou igual a zero, então, obrigatoriamente, ele vai acabar tendo que ser menor do que o B, tá? Então, esse é o enunciado, esse é o algoritmo da divisão. Nós temos duas coisas a fazer aqui. A primeira delas é mostrar que o Q e o R existem. Então, esse é um típico resultado de existência e unicidade. Então, nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, mostrar que o Q e o R existem e depois, existem, né? E depois mostrar que eles são únicos. Ou seja, não importa quem faça a divisão. Esse Q e esse R, eles sempre serão iguais para qualquer pessoa do planeta, desde que a conta esteja certa. O primeiro caso que nós vamos considerar é o A sendo um número inteiro qualquer. Ele pode ser qualquer, positivo ou negativo. Mas nós vamos restringir o primeiro caso ao caso em que B é maior do que zero. Então, se o A é um número qualquer e o B é maior do que zero, há duas possibilidades para o A. Ele é maior ou igual a zero. Aqui está faltando o igual, né? Então, se o A for maior ou igual a zero, então nós estamos exatamente no caso do lema anterior. O lema anterior dizia, você pode encontrar Q e R, desde que o A seja maior ou igual a zero e o B seja maior do que zero. Então, se o A for maior ou igual a zero e o B maior que zero, então aplica o lema anterior, constrói aquele conjunto S, pega o mínimo e tudo tal. Do jeito que nós fizemos lá. A outra possibilidade, já que o A é um número qualquer, a outra possibilidade é o A ser menor do que zero. Se o A for menor do que o zero, o que eu vou obter? Se o A é menor do que zero, o módulo de A é maior do que zero. Como o módulo de A é maior do que zero, eu posso aplicar o lema anterior para o módulo de A. Para o módulo de A, eu vou aplicar o lema anterior. Por quê? Porque o módulo de A é maior ou igual a zero e o B é maior que zero. Pode ser. Então, o que vai acontecer? O módulo de A vai ser B vezes um certo Q' mais um certo R'. E esse R' você tem controle. Ele é maior ou igual a zero e ele é estritamente menor do que o B. Está certo? Então, isso você sabe. Aí você vai falar assim, mas eu não quero mostrar que o módulo de A pode ser escrito como BQ' mais R'. Não é isso que eu quero. Eu quero o A. Eu quero escrever o A, não o módulo de A. Mas, observa, como o A é negativo, o A é menos o seu módulo. O A é negativo. Se o A é negativo, ele é menos o seu módulo. Menos 5 é menos o módulo de menos 5. O menos 7 é menos o módulo de menos 7. Então, eu tenho essa relação entre o número e o seu módulo. No caso dele, isso é negativo. E aí, há duas possibilidades aqui. O F', por exemplo, o F' pode ser zero. Não tem nenhum problema. Essa é uma possibilidade plausível. Se o F' for zero, olha o que eu tenho. Eu tenho que A é menos o módulo de A. Venho aqui e substituo o módulo de A por tudo isso daqui. Por tudo isso daqui. Vai ficar menos essa soma aqui. Menos tudo isso, eu posso escrever assim. Menos. Eu posso escrever B vezes menos Q' mais zero. No caso em que o R' é zero. Imagina que esse R' aqui não exista. O R' é zero. Então, você pode escrever isso dessa forma. Tá certo? E aí, você pode tomar o Q' como sendo menos Q'. Tá errado aqui. Aqui é menos Q'. E o F como sendo zero. Tá certo? Que é o que nós queríamos. Nós queríamos o Q e o R. Nesse caso em que o R' é zero, então o F vai ser zero também. E o Q vai ser menos o Q'. A outra possibilidade para o F é que ele seja maior do que zero. Então, vamos para o caso em que o F é maior do que zero. O que nós vamos obter? O que nós vamos obter? Olha só. O A é menos módulo de A. Vou substituir aqui. Venho aqui, substituo e vou ficar. Troco aqui. Módulo de A. Eu troco por BQ' mais R'. E aí vai ficar B vezes menos Q' menos o R'. Aí você fala assim, tá, tudo bem. Encontrei o Q. Nosso Q vai ser menos Q'. E o R vai ser menos R'. Não pode. Não pode. Por quê? Porque o R' é maior do que zero. O menos R' vai ser menor do que zero. Mas o algoritmo fala, eu preciso de um R maior ou igual a zero. E nesse caso, o nosso F seria menor do que zero. Então, não pode. Então, eu tenho que fazer uma gambiarra. Tenho que fazer alguma coisa de modo a tornar o rabo, de modo a tornar esse rabinho aqui, esse rastolho, né? Esse rastolho tem que ser maior ou igual a zero. Como que eu faço isso? Eu faço aquela gambiarra que eu já fiz no vídeo anterior. Eu somo e subtraio alguma coisa. Quem é essa coisa? Coisa que me interessa. Uma coisa que eu possa controlar. O que eu posso controlar é somar B e subtrair B. Estou tomando zero. Isso está tudo ok. Aqui, eu vou colocar o B em evidência. Olha o que vai ficar. Vai ficar B que multiplica menos Q' menos 1 mais B menos o R'. Observe o seguinte. Sabe o B menos o R'? Ele é um número positivo. Ele é um número positivo porque o B do B, você está tirando R', mas você não está tirando tudo. Você não está tirando o B, porque o R' não é B. Está vendo aqui? O R' não é B. Então, B menos R' é maior do que zero. Mas o B menos o R' é menor do que o B. Por quê? Porque você está pegando o número B e está subtraindo dele uma quantidade positiva. Então, isso vai ficar menor do que o B. Ah, então agora eu encontrei o meu Q e o meu R'. O meu Q, nesse caso, vai ser menos Q' menos 1 e o R vai ser B menos R'. Esses dois números satisfazem o que o nosso algoritmo pede. O nosso algoritmo pede um certo Q e um certo R que eu tenha controle. Que seja maior ou igual a zero, ele vai ser, e ele tem que ser menor que o B, e ele é. Então, para esse caso, está resolvido. Para o caso em que o A é positivo, maior ou igual a zero, e o B é positivo. E para o caso em que o A é negativo, e o B é positivo. Então, para esses dois casos, nós temos resolvido o nosso problema. Daqui a pouco eu vou pegar um exemplo que vai ficar um pouco mais plausível para vocês. O segundo caso é quando o A é qualquer e o B é negativo. O que nós temos nesse caso? Bom, o B é negativo. O B é negativo. O módulo de B vai ser positivo. Então, como o módulo de B vai ser positivo, eu posso aplicar o primeiro caso. Eu posso aplicar o primeiro caso e escrever o A dessa forma aqui. Módulo de B vezes o Q' mais o R. Posso fazer isso. O R' tem o controle sobre ele. Ele é maior ou igual a zero e ele é menor do que o B. Então, eu escrevi o A como sendo o módulo de B vezes o Q' mais o R'. E esse R' tem o controle sobre ele. E esse R' tem o controle sobre ele, maior ou igual a zero e menor do que o módulo de B. Como o B é um número negativo, como o B é um número negativo, o módulo dele vai ser menos B. Então, eu vou vir aqui, vou substituir. Olha o que eu vou obter aqui. O A vai ser menos B, que multiplica Q' mais R'. Troco aqui, eu passo esse sinal de menos que está aqui, passo para cá, eu vou ficar com B vezes menos Q' mais o certo R' e esse R' é maior ou igual a zero e menor que o módulo de B. Nesse caso, esse aqui vai ser o meu Q, o Q vai ser menos o Q', e o F vai ser o próprio R', já que o R' é o que satisfaz essa propriedade aqui requerida. Então, nós demonstramos assim o algoritmo da divisão para a existência. Falta agora nós mostrarmos a unicidade. Então, vamos lá, vamos mostrar a unicidade desses pares aqui. O que nós temos que mostrar? E se Q e R, Q' e R' são dois pares que satisfazem o algoritmo da divisão, então o Q é igual a Q' e o R é igual a R'. Bom, se o Q e o R satisfazem o algoritmo da divisão, então nós temos essa igualdade aqui, A é BQ mais R. Se o Q' e o R' também for um par que satisfaz o algoritmo da divisão, então o A pode ser escrito assim, BQ' mais R'. Então, eu tenho essa igualdade aqui. Quero mostrar que o R é igual a R'. Então, eu vou supor que o R' é maior ou igual a R'. Maior ou igual. Quero mostrar que é igual, eu vou supor que é maior ou igual. Dessa igualdade aqui, BQ mais R é BQ' mais R'. Então, eu passo esse sujeito aqui para o lado de lá com sinal de menos, o R eu passo para o lado direito para o sinal de menos. Eu já estou falando passa para o outro lado, o que eu estou falando é subtrair a mesma quantidade de ambos os lados. Coloco o B em evidência, coloco o B em evidência, e vai ficar B que multiplica porque é menos Q' igual a R menos R'. Agora, observe o seguinte, o módulo de B é maior do que o R'. Você lembra do R'? O R', por ele satisfazer as condições do algoritmo, ele é menor do que o módulo de B. E nesse caso, nós temos o seguinte, que R' menos R é menor do que o módulo de B. É claro, estou pegando esse sujeito aqui, estou pegando esse sujeito, porque é o R'. Estou tirando uma coisa que é maior ou igual a zero. Então, essa desigualdade aqui, ela se mantém. Então, R' é menor do que o módulo de B. Aqui, o B que multiplica Q menos Q' também vai ser menor do que o módulo de B. Por quê? Porque essa quantidade, B que multiplica Q menos Q' é igual a R menos R', que é menor do que o módulo de B. Então, isso daqui é menor do que o módulo de B. Se eu aplicar o módulo de ambos os lados, nessa desigualdade aqui, ela não vai se alterar, né? E aí, eu vou ter o seguinte, módulo de B vezes o módulo de Q menos Q' é maior ou igual a zero, por ser módulo, mas vai ser menor do que o módulo do módulo de B. O módulo do módulo de B é o próprio B. É o próprio módulo de B. Então, eu tenho essa desigualdade aqui. Como o módulo de B é maior que zero, eu posso cortar ele de ambos os lados da minha desigualdade sem alterar a desigualdade. Sem alterar as desigualdades. Então, eu vou ter que zero é menor ou igual ao módulo de Q menos Q', e isso é menor do que 1. Menor do que 1. Então, olha só, esse sujeito é um número inteiro maior ou igual a zero e menor do que 1. Só tem uma possibilidade para ele. Esse módulo seria igual a zero. Se o módulo é zero, porque o Q é igual a Q'. Venho aqui, venho aqui, substituo no lugar do Q', eu substituo por Q, e eu vou ter BQ mais R igual a BQ mais R'. Corto e chego que R é igual a R'. Então, moral da história, nós temos aqui demonstrado não só a existência dos pares Q e F, como nós também temos demonstrado a unicidade. Vamos usar a nomenclatura, que eu estou me encostando aqui para dar a nomenclatura para vocês. O A é chamado de dividendo, o B é o divisor, o Q é o quociente e o F é o resto. São os nomes clássicos que se dão a esses elementos. E quando você faz, quando você pega o A como sendo dividendo e o B como sendo divisor, em geral você fala e você vai dividir o A pelo B. Então, dividindo o A pelo B, temos o quociente Q e o resto é. Muitas vezes, daqui para diante, o quociente da divisão de A por B, ele é denotado por colchete A sobre B. é só uma anotação. De novo, é só uma anotação. Isso aqui não é uma fração. Isso aqui não é uma fração. É só uma anotação. Como corolário, como corolário, nós temos o seguinte. Para quaisquer A e B inteiros, e B maior que zero, existe um único inteiro N, tal que o A está entre o NB e o N mais 1 vezes B. Em outras palavras, todo o número inteiro está entre dois múltiplos consecutivos do B. Esse é um múltiplo, o N mais 1 vezes B é o próximo múltiplo. Então, todo o número inteiro, você pode colocar ele entre dois múltiplos consecutivos de um número B maior do que zero. Por que isso acontece? Acontece pelo seguinte. Pelo algoritmo na divisão, existem únicos Q e R inteiros, tais que o A é BQ mais R. E lembra que o R, você tem controle sobre ele. Ele é maior ou igual a zero e menor que o módulo de B. Nesse caso, o módulo de B é o próprio B, porque o B é positivo. Então, eu consigo escrever o A como sendo BQ mais R e o R está entre zero e B. Se você pegar essa desigualdade aqui, pega essa desigualdade e soma BQ em cada parcela. Soma BQ aqui, soma BQ aqui no meio e soma BQ aqui. O que você vai ter? Você vai ter BQ menor ou igual a BQ mais R menor do que BQ mais B. Só somei aqui, eu somei BQ, aqui eu somei BQ e aqui também. Então, quando eu somo coisas positivas, que é tudo positivo, então, essa desigualdade não se altera. Eu fiz a mesma coisa na desigualdade, somei a mesma coisa em uma desigualdade. Então, eu não altero o R. E aí, eu vou aqui, nesse lado direito aqui, eu posso colocar o B em evidência e vou chegar nisso aqui, Q mais R. Então, basta eu tomar o N como sendo o próprio Q e aí nós temos o desejar. Está vendo? O BQ mais F, que é o nosso A. O A está entre esse múltiplo de B e esse múltiplo de B aqui. Então, ele está entre dois múltiplos consecutivos do B. Certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos dar um exemplo, então? Vamos pegar o 37 e dividir ele por menos 4. Nessa situação aqui, o nosso A é 37, então, ele é maior o A a 0 e o B é menor do que 0. Qual é a situação que nós estamos? Está vendo aqui? É a segunda situação. O A é qualquer. O A é qualquer. E o B é menor do que 0. Então, nós estamos nesse segundo caso aqui. Então, nós vamos aplicar isso daqui. Isso que nós fizemos aqui é o que nós vamos aplicar lá. Então, nós vamos pegar o A, vamos dividir pelo módulo de B. Vamos pegar o A, vamos dividir o módulo de B. Vamos encontrar um certo resto. Então, nós vamos pegar o 37, vamos dividir ele pelo 4. Vamos encontrar um certo quociente e um certo resto. E aí, eu vou escrever assim, eu vou escrever o meu A, que é o 37, como B, que é menos 4, vezes menos aquele Q linha que eu vou encontrar. E o resto vai ser o mesmo. Então, nós vamos aplicar esse segundo caso. Vamos lá. Veja, o 37, o 37 é 9 vezes 4 mais 1. E aí, eu posso escrever o 9 vezes 4 como sendo menos 9, vezes menos 4. E aqui, continua como sendo menos 1. Observe, aqui apareceu o B, que é o menos 4. E aqui apareceu o menos Q linha. Esse aqui, o 4 é o módulo do B. Lembra que apareceu lá o módulo de B? Então, o módulo de B é 4. Esse 9 faz o papel de Q linha. E esse 1 faz o papel de R linha. Aí, eu escrevo aqui, menos 9, menos 9, vezes menos 4. Esse menos 4 é o próprio B. Mais 1. Então, o quociente vai ser menos 9 e o resto vai ser 1. O segundo caso, o segundo exemplo, é aquele caso em que o A é negativo e o B é positivo. Lembra do primeiro caso que nós aplicamos? Então, é o primeiro caso. Com o A sendo negativo. O lema, no lema, o A e o B eram positivos. Quando nós fizemos a demonstração, nós consideramos o A negativo. E é exatamente esse caso aqui. Não sei dividir menos 43 por 5, mas eu sei dividir o 43 por 5. Então, 43 dividido por 5 me dá um quociente como sendo 8 e o resto como sendo 3. Lá na nossa demonstração, nós chamamos esse 8 de Q linha. E esse 3, nós chamamos ele de R linha. Certo? Mas não é o 43 que eu quero dividir pelo 5. Eu quero dividir o menos 43 pelo 5. Então, como eu quero dividir o menos 43, ele tem que aparecer. Como é que ele aparece? Multiplica esse lado aqui, multiplica a igualdade anterior por menos 1. Fiz aparecer o menos 43. Isso vai me provocar um incômodo, porque eu vou aparecer aqui com menos essa soma aqui. Não vai ter jeito. Vou ter que escrever dessa forma. Vai ficar menos 8 vezes 5, menos 3. Por que eu coloquei o menos junto com o 8 aqui? Por causa desse 5 aqui. O 5 tem que aparecer. O 5 é o nosso B. Então, ele tem que aparecer. Não vou colocar esse menos aqui junto com o 5. Porque daí ficaria 8 vezes menos 5. Mas eu não quero dividir por menos 5. Eu quero dividir por 5. Então, esse B tem que aparecer. Então, o 5 tem que aparecer aqui. E aí você fala assim, ah, então o quociente é menos 8 e o resto é menos 3. Não, o resto não pode ser negativo. O resto tem que ser maior ou igual a 0. E menor do que o 5. Então, o que eu faço? Eu somo e subtraio o 5. Por que eu faço isso? Pelo seguinte. Quando eu fizer isso aqui, 5 menos 3 dá quanto? 2. 2 é maior ou igual a 0 e é menor do que o 5. Então, obtive o meu resto. E aí aqui, está vendo que aqui eu tenho menos 8 vezes 5, menos 5. Coloco o 5 em evidência, fica menos 8 menos 1, mais 2. Lembra? É exatamente isso que nós fizemos lá atrás, na demonstração. Lembra aquele primeiro caso? A negativo e B positivo? Então, é isso daqui que nós fizemos lá. Lembra que nós somamos e subtraímos B? Somamos e subtraímos B. Somamos e subtraímos B aqui. Lembra que nós colocamos o B em evidência? Colocamos o B em evidência aqui. E esse daqui é o resto. B menos o nosso R1. Certo? Então, funciona. Funciona. É algoritmo mesmo. Você faz a coisa algoritmicamente. Certo? Isso. Menos 9... É, claro. Faltou fazer a conta aqui. Então, fica menos 9 vezes 5, mais 2. Então, o quociente é menos 9 e o resto é 2. Nessa divisão, eu acredito. Seguindo, agora nós vamos trazer uma quantidade exurbitante de... Uma quantidade exurbitante de aplicações mais teóricas. Vamos parar um pouco com os exemplos práticos que nós mostramos até agora e vamos para algumas aplicações teóricas. E a primeira coisa que nós vamos mostrar é que todo o número inteiro ou é par ou é rindo. Então, vamos lá. Pega a um número inteiro qualquer. Você pode pegar o a e pode dividir por 2. Você vai obter um certo quociente e um certo resto. Esse resto, como eu já falei, você tem controle. Ele é maior ou igual a zero e ele é menor do que 2. Então, só tem duas possibilidades para o resto. O resto é 0 ou o resto é 1. Se o resto é 0, o seu número é par e o resto é 1, o seu número é ímpar. Então, não tem jeito. Todo o número inteiro ou é par ou é ímpar. Essa é a importância do controle sobre o resto. O fato de você ter o resto controlado, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é fabuloso, esse controle que você tem. Continuando. Vamos determinar um número natural que satisfaz certas condições. Satisfaz três condições. Primeiro, quando ele é dividido por 9 deixa o resto 5. Quando ele é dividido por 3 deixa o resto 2. E a soma dos dois conscientes é 9. Então, A dividido por 9 deixa o resto 5. A dividido por 3 deixa o resto 2. E a soma dos conscientes é 9. O que o enunciado nos diz? E o 9 é... O A é 9Q mais 5. Esse primeiro item nos diz isso. O segundo item nos fala que o A é 3 vezes P mais 2. A dividido por 3 deixa o resto 2. Então, A dividido por 3 deixa o resto 2. E a soma dos conscientes aqui, o P e o Q, é 9. Então, o que eu vou obter? já que o A é 9Q mais 5 e também é 3P mais 2, então, eu tenho essa igualdade aqui. Resolvendo isso, isolando as variáveis, eu tenho que 9Q menos 3P é igual a 2 menos 5. 2 menos 5 é 3. Eu faço esse sujeito para lá, faço esse daqui para cá, fiz as quantinhas, 9Q menos 3P é igual a menos 3. E se eu quisesse, eu poderia ter colocado o 3 em evidência e cortado de ambos os lados. Não fiz isso. Disso, nós obtemos esse sistema aqui. 9Q menos 3P é igual a menos 3 e P mais Q é igual a 9. Você resolve esse sistema do jeito que você preferir, multiplica, por exemplo, aqui, multiplica essa segunda equação por 3 e aí você soma. É uma forma de resolver. Você vai encontrar aqui o Q é igual a 2 e o P é igual a 7. volta aqui, volta em um desses dois valores aqui, substitui ou o Q por 2 vai dar 23 ou o P por 7 também vai te dar 23. Então o número que dividido por 9 deixa o resto 5 e dividido por 3 deixa o resto 2 e cuja soma dos conscientes é 9, esse número é o 23. Então essa é a primeira aplicação teórica do algoritmo na divisão. agora, esse daqui é interessante também e ele fala o seguinte que o resto da divisão de 10 elevado a de 10 elevado a n por 9 é 1. Isso você pode ver na prática. Você pode ver na prática. 10 elevado a 1 dividido por 9 deixa o resto 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 dividido por 9 deixa o resto 1. O 10 ao quadrado que é 100 ao ser dividido por 9 também deixa o resto 1. O 1.000 que é o 10 ao cubo se você dividir por 9 também vai ter o resto 1. E assim por diante. Aqui está dizendo isso vale para todo número natural maior do que 0. E nós vamos mostrar isso por indução sobre n. Então vamos lá. O resultado é óbvio para n igual a 1 porque se o n for 1 você vai ter 10 dividido por 9 o quociente vai ser 1 e o resto vai ser 1. Acabou. Então o resultado segue para n igual a 1. A hipótese de indução fala o seguinte 10 elevado a n dividido por 9 deixa o resto 1. Ou seja 10 elevado a n é igual a 9 vezes q mais 1. É isso que fala a hipótese de indução. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar aqui 10 elevado a n mais 1 dividido por 9 e deixa o resto 1 também. Então quanto que é 10 elevado a n mais 1? 10 elevado a n mais 1 é 10 vezes 10 elevado a n. 10 eu posso escrever como 9 mais 1. Posso escrever? Posso. Por quê? Porque eu quis. Na verdade não é porque eu quis é para dar certo. É para dar certo. Você já vai ver por quê. Posso aplicar a distributiva aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a n mais 10 elevado a n. Venho aqui vou substituir no lugar de 10 elevado a n eu vou substituir por 9q mais 1. O que eu vou obter? Aqui. Aqui. Está vendo? 10 elevado a n vou substituir por 9q mais 1. Substituir. Tenho 9 aqui. Tenho 9 aqui. Vou colocar o 9 em evidência. Vou ficar com 9 que multiplica 10 elevado a n mais q mais 1. O resto é 1. O resto é esse rabinho aqui ele é um número maior maior ou igual a 0 e ele é menor do que 9 que é o por quem eu dividi que é o divisor. Certo? Então de fato o resto é 9. Isso mostra então que o resultado vale para o n mais 1 e portanto vale para todo número natural. Uma coisa se observar aqui que dado um inteiro dado um natural maior do que 1 fixo fixa ele você pode pegar qualquer inteiro pode dividir ele por esse m você vai encontrar um certo quociente k e você vai encontrar um certo resto f esse f como eu já disse você tem controle ele é maior ou igual a 0 e menor do que o m ter menor que m significa menor ou igual a m menos 1 e portanto quando você pega o número a você pega um número inteiro a e divide por m com m maior ou igual a maior que 1 pode ser 1 também mas enfim maior que 1 você tem m restos possíveis quais são eles? Resto 0 resto 1 resto 2 até o resto m menos 1 então são m restos possíveis nós vamos usar essa propriedade nós vamos usar isso quando nós estudarmos congruências daqui a pouquinho daqui a umas 2 ou 3 horas certo? outra aplicação essa aqui foi uma observação talvez ela estivesse fora de contexto mas vamos a mais um exemplo teórico o próximo exemplo teórico fala o seguinte todo quadrado todo inteiro quadrado é da forma 3k ou da forma 3k mais 1 vamos mostrar isso pega um inteiro pega um inteiro n qualquer divide ele por 3 quando você divide ele por 3 você tem 3 possibilidades ao fazer a divisão o resto dá 0 o resto dá 1 ou o resto dá 2 essas são as 3 possibilidades acabamos de ver isso aqui ó se você está dividindo por m a quantidade de restos possíveis é de 0 até m menos 1 nesse caso o nosso m é 3 estou pegando o nosso m e estou dividindo por 3 então o resto é 0 o resto é 1 ou o resto é 2 é de 0 até 3 menos 1 que é 2 esses são os restos possíveis não é o n que eu quero eu quero o n quadrado bom se o n for igual a 3k qual vai ser o seu quadrado o quadrado dele vai ser 9k quadrado e é da forma 3 que multiplica 3k quadrado é da forma 3k pronto se o nosso número n for o múltiplo de 3 o quadrado dele também será o múltiplo de 3 é isso que está escrito aqui se o nosso n for o múltiplo de 3 mais 1 quanto que vai dar o quadrado dele o quadrado dele vai dar 9k quadrado mais 6k mais 1 né se o n for 3k mais 1 né o múltiplo de 3 mais 1 então aqui eu posso colocar o 3 em evidência tá vendo vou ficar assim ó 3 que multiplica 3k quadrado mais 2 tá mais 1 mais esse rabinho aqui esse aqui vai ser o nosso k então eu posso escrever esse número como sendo da forma 3k mais 1 moral da história se o nosso número n for o múltiplo de 3 mais 1 o quadrado também vai ser o múltiplo de 3 mais 1 tá e finalmente a nossa última possibilidade a última possibilidade é que o nosso n seja um múltiplo de 3 mais 2 ou seja seja da forma 3 3k mais 2 se o n é assim o quadrado dele vai dar isso daqui vai dar isso daqui é só você desenvolver esse quadrado o quadrado desse número aqui vai dar isso daqui isso eu posso reescrever assim ó aqui aparece 4 não aparece? esse 4 eu posso escrever como 3 mais 1 então vai aparecer 9q quadrado mais 12q mais 3 mais 1 coloco o 3 em evidência vai ficar 3 que multiplicar essa tripa mais 1 então isso é da forma 3k mais 1 moral da história se o nosso número n for o múltiplo de 3 mais 2 o seu quadrado o seu quadrado vai ser o múltiplo de 3 mais 1 certo? e portanto nós temos então que todo o quadrado o quadrado de todo inteiro é da forma 3k ou da forma 3k mais 1 e o que acontece com o cubo? o que acontece com o cubo de um número inteiro? bom um cubo vai ser da forma 9k ou da forma 9k mais 1 ou da forma 9k mais 8 essas são as 3 formas possíveis isso é um exercício para vocês o que você vai fazer? você vai pegar todas as possibilidades de n quadrado e vai multiplicar por todas as possibilidades de n quais são as possibilidades para n quadrado? as possibilidades para n quadrado é 3k 3k mais 1 quais são as possibilidades para o n? ó 3k 3k mais 1 3k mais 2 pega essa possibilidade e multiplica por todas elas desculpa pega essa possibilidade aqui e multiplica por todas elas quando você fizer essas multiplicações e manipulações algébricas você vai chegar que o cubo ou é assim ou é assim ou é assim tá certo? exercício para vocês para terminar para terminar não slide 20 de 21 então faltam dois slides para o seu desespero vamos determinar quantos múltiplos de 5 existem entre 1 e 253 vamos lá se você pegar o 253 e dividir ele por 5 você vai obter o quociente como sendo 50 e o resto como sendo 3 e aí nós temos o seguinte o que isso significa? que o maior múltiplo de 5 o maior múltiplo de 5 que é menor ou igual a 253 é esse múltiplo aqui 5 vezes 50 esse é o menor múltiplo quer dizer esse é o maior múltiplo de 5 que é menor ou igual a 253 tá? o que nós temos então? quais são os múltiplos de 5 entre 1 e 253? são esses aqui são esses aqui 1 vezes 5 2 vezes 5 3 vezes 5 50 vezes 5 por quê? porque 50 vezes 5 é o maior múltiplo de 5 que é menor ou igual a 253 quantos múltiplos tem aqui? aqui tem 50 múltiplos de 5 entre 1 e 253 você pode generalizar isso você pode generalizar se você tiver quaisquer dois números naturais A e B com B menor do que o A o número de múltiplos não nulos de B maiores ou iguais a A é igual ao quociente de A por B então se você quer encontrar o número de múltiplos o número de múltiplos não nulos de B menores ou iguais a A é exatamente o quociente de A por B que foi exatamente isso que nós fizemos aqui quantos múltiplos existem entre 1 e 253? quantos múltiplos positivos existem que são menores do que o 253? menores ou iguais e é exatamente o quociente de 253 por 5 aplicação a aplicação do algoritmo na divisão para terminar para terminar seus últimos 6 minutos de desespero por que o método de divisão ensinado na escola funciona? exemplo esse daqui como é que você ensina lá na sua escola? o que você faz? para dividir 337 por 8 o que você faz? é que você faz umas coisas que eu vou contar para você é é mais ensinamento de fé do que ensinamento de matemática e não é culpa sua não estou te culpando estou culpando o sistema como é que você ensina lá? você quer dividir 337 por 8? você faz assim pega 337 pega da esquerda para a direita qual é o primeiro número que aparece? é o 3 aí você fala assim do sujeito pega o 3 pergunta quantas vezes o 8 cabe no 3? essa pergunta é terrível essa pergunta é terrível o que significa um número caber no outro? o que significa isso? um número cabe no outro quer dizer o cara tem que imaginar o que significa um número caber no outro não existe caber um número não cabe no outro pega o 8 e coloca ele dentro do 3 você não consegue ele não cabe não há essa noção de caber não há então por que se fala essas coisas? vai lá como é que eu saiba o que significa cabe? cabe significa qual é o múltiplo de 8 mais próximo de 3 é isso que você está pedindo e aí você fala o seguinte não há o 8 não cabe no 3 qual é que ele cabe? qual é que ele cabe? ele cabe 0 vezes então ele cabe entendeu? por isso que essa palavra caber ela é ambígua você não sabe o significado correto dela mas vamos lá se pode estar superado isso o 8 não cabe o 8 não cabe no 3 então você pega o número formado pelos dois algarismos seguintes então você pegou o primeiro algarismo da esquerda para a direita não deu certo o 8 não cabe pega agora o número formado pelos dois algarismos da esquerda para a direita e no caso aqui vai dar 33 aí você pergunta quantas vezes o 8 cabe no 33? o que você está perguntando para o sujeito? você está perguntando qual é o menor múltiplo? qual é o menor múltiplo? ou qual é o maior múltiplo de 8 menor do que o 33? é isso que você está perguntando para o cara é isso que você está perguntando é o 32 então quantas vezes 8 quantas vezes 8 fica o mais próximo possível de 33 abaixo do 33 fica o mais próximo possível mas abaixo do 33 menor que o 33 menor ou igual menor ou igual e é o 4 4 vezes 8 é 32 aí olha o que você fala para o cara você escreve o 4 aqui 4 vezes 8 você passa por um portal que troca o sinal 4 vezes 8 32 passa pelo portal ele vem para cá com o sinal de menos sim porque 4 vezes 8 é 32 para ele trocar de sinal ele tem que passar por um portal é a única explicação é a única explicação passa por um portal e troca e sinal assim magicamente né aí você colocou aqui colocou aqui aí você faz 33 menos 32 1 e aí vem a pior parte aí vem a pior parte baixo o 7 desculpe, mas baixo o 7 para mim é a morte o que significa baixo o 7 como assim baixo por que que em vez de baixar o 7 você não levanta o 1 por que que você não pega esse 1 aqui e passa ele para cá por que que você baixa o 7 qual é a explicação para isso você está entendendo a minha revolta espero que você siga entendendo por que que você baixa o 7 tudo bem superado baixo o 7 beleza então 17 aí de novo você faz a minha pergunta quantas vezes o 8 cabe no 17 resposta nenhuma essa resposta a resposta da pergunta é não tem sentido a pergunta mas tudo bem duas vezes duas vezes por que porque duas vezes oito que é 16 é o múltiplo de oito mais próximo possível do 17 e é menor ou igual a 17 é isso que você está fazendo aqui tá isso que você está perguntando para o cara então duas vezes oito 16 passou pelo portal trocou de sinal 17 menos 16 1 pronto o quociente é 42 e o resto é 1 agora vem a pergunta o que é que esse trem funciona por que que isso aqui dá 7 cara honestamente se você faz esse tipo de coisa com seus alunos você não está sendo professor você está sendo pastor que é diferente porque é preciso muita crença muita crença pra você acreditar que isso aqui funciona é muita gambiaca é muita gambiaca sem explicação pega o 33 quantas vezes o oito cabe no 33 são quatro quatro vezes oito 32 passa com sinal de menos aí você subtrai 33 e 32 sobra um barco sete cara do céu isso tem que dar burro na cabeça da pessoa mas é óbvio que a pessoa não vai gostar de matemática mas é óbvio isso que ele não vai gostar como que vai gostar de você fazer gambiar nesse tipo pode fazer uma divisão não não pode e a pergunta é por que que isso funciona por que que isso funciona essa pergunta é possível de se fazer se um aluno te perguntar o professor não acredito nisso aí não acredito é que os nossos alunos não fazem isso porque se fizessem quantos de nós estaríamos na água uma boa quantia né então pense pense por que que isso funciona se você não descobrir por que que funciona me pergunta me pergunta que eu falo pra você e a resposta é sensacional beleza bom eu espero que vocês tenham gostado aula super longa é uma hora de aula mas o que que eu vou fazer algoritmo na divisão é algoritmo na divisão ele merece o destaque ele merece né porque ele é favorito beleza bom então para de falar um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos